Boa noite a todos. Boa noite. Olá. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra realizada pela 29ª Sucessão da UAB do Rio de Janeiro. Essa palestra está sendo realizada em conjunto com a Comissão AB Jovem e a Comissão Direito Penal e Processo Penal da Casa. Eu me chamo Lohana Quintanilha, eu estou como presidente dessa comissão, o AB Jovem, com muito orgulho. E sou advogada, apesar de não ser criminalista como os colegas, mas eu sou advogada especialista em direito imobiliário. Mas assim como os colegas que estão aqui presentes, assistindo, estou aqui para aprender. E eu não podia deixar de prestigiar os nobres colegas como o doutor Eduardo, a professora Ana Cristina Mendonça, que eu tive a alegria e o prazer de estudar na primeira fase da UAB. E agora recebê-la em nossa casa está sendo muito gratificante para mim. E bom, eu estou aqui também não só para incentivar os profissionais em início de carreira, ou até cinco anos de inscritos na ordem, mas também a todos aqueles que investem na advocacia e fazem dessa profissão o seu melhor, querem apresentar a melhor solução para o seu cliente e não deixem de estudar em nenhum momento. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu desejo uma excelente palestra. Isso, com certeza, nós teremos, se tratando da professora Ana Cristina Mendonça. E podem deixar suas perguntas, suas observações nos comentários que nós vamos ler ao final. E bom, agora eu quero apresentar o tanto doutor Eduardo, quanto a professora Ana Cristina Mendonça, que estarão aqui nos apresentando esse tema tão fundamental e importante para a área, que é a atuação do advogado no acordo... De não persecução. De não persecução penal, exatamente. E eu estou vendo aqui a Vanessa Barcelos dando boa noite. Boa noite a todos. Bom, o doutor Eduardo, ele é o nosso presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da 29ª Subsessão de Campo Grande. Ele é advogado criminalista, coordenador geral do curso, que Alex também, um professor, que nós temos a honra também de ter compondo aqui os quadros da ordem. e ele também integra o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e é membro da Abracrim, aqui do Rio de Janeiro. A professora Ana Cristina Mendonça, ela é advogada criminalista, professora de direito processual penal em diversos cursos de graduação, pós-graduação, preparatórios, como eu falei que eu também tive aula com ela. E, bom, eu estou ansiosa para ouvi-la, para ouvir o doutor Eduardo também. Eu vou passar a palavra para eles agora. Desejo uma excelente palestra a todos. Por favor, doutor Eduardo, inicialmente. Ana, obrigado pelo carinho de sempre, viu? É um prazer estar aqui. Nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes na OAB e incentivar a gente que, à frente desse trabalho, que nos foi confiado na Comissão de Direito Penal e Processo Penal da 29ª Subsessão, sempre incentivando o jovem advogado. Isso é muito importante para todos nós. Nós já tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre isso. Em especial hoje, com a professora Ana Cristina, que é uma pessoa sem palavras, é uma pessoa excepcional, tanto a nível acadêmico, a nível de conhecimento, como também como pessoa, sabe? Eu tenho muito carinho e muito apreço pela professora Ana. Também tive a honra de ser aluno da professora Ana, né? Lá na FEMPERJ, eu acho, nos anos de 2012, 2013, por aí, tive a honra de ser aluno dela também. Então, é com muito prazer e com muito orgulho que a gente te recebe hoje aqui, professora, para falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Dessa grande, uma das maiores inovações, né? Que o pacote anticrime trouxe para nós, que é o Acordo de Não Persecução Penal. E quando a gente tem a oportunidade de partilhar um pouco na prática desse tema com alguém do seu nível, é muito enriquecedor para toda a nossa categoria. Fique à vontade, faça as suas considerações, a palavra é toda sua. Obrigada, Eduardo, obrigada, Ana. E assim, eu fico, olha, emocionada, muito emocionada. Porque, afinal de contas, gente, não adianta. A gente vai num lugar, vai no outro, aí a gente percebe, né? São tantos anos de estrada já, principalmente nessa questão das aulas, né? Com o exercício da docência. E a gente acaba, em tudo quanto é lugar, vai encontrando um aluno e tal. E a gente vai ficando muito feliz, porque, gente, não existe uma melhor, o melhor prêmio, uma melhor, assim, quando você realmente recebe a valoração do seu trabalho, do que você verificar que os seus alunos acabaram se transformando em muito mais do que você mesma foi. Então, eu fico muito feliz, tá feliz de encontrar vocês aqui, né? Feliz com o convite. O Eduardo, gente, ele se transformou nesses últimos anos um grande amigo, é uma pessoa que eu também admiro demais. E eu quero dizer a eles que eu estou sempre disponível. Então, sempre que eles precisarem, eu estarei aqui com vocês. E todos vocês, né? Que aqui estão também. Ontem, gente, eu vou começar a minha colocação, eu tenho que falar um pouquinho sobre o acordo de não-persecução. Quem sou eu, né? Para falar sobre o acordo para todos vocês que também são advogados, advogados militantes. Nós estamos aqui na nossa casa, que é a Ordem dos Advogados, né? Mas, veja só, por mais que a gente tenha muitos advogados assistindo a nossa fala, é importante também que eu contextualize, que eu coloque isso para eventuais graduandos, né? Que também estejam nos assistindo. Para o público, em geral, afinal de contas, a gente tem que apresentar o tema de forma didática. E a gente precisa, para isso, fazer uma apresentação que vai, obviamente, do início, meio e fim. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cada. A gente tem que começar pelo básico para que as pessoas possam todas compreender aquilo que a gente está apresentando. Mas o mais importante, nesse primeiro momento, eu quero dizer, como eu falei, comecei a falar e desviei o assunto, eu falei o seguinte, olha, ontem, então, ontem o quê, né? Ontem, eu estive em um congresso de direito também, não era um congresso de direito penal, mas era de temas relevantes. Boa noite, Luzinete! Boa noite para todos vocês que nos assistem. É bom, gente, essa plataforma é maravilhosa, porque a gente consegue ver quem é que está entrando ali, quem é que está falando, quem é que está colocando no chat as suas perguntas. Isso é fantástico, facilita. Então, quando eu olhar um pouquinho para lá, é porque o computador fica lá na frente, tá? Então, você vai entender que é por conta disso. Então, o que acontece, gente? Ontem, né, nessa palestra que eu dei num congresso, nós estávamos falando sobre todo esse problema, né, que nós estamos enfrentando da questão da pandemia, a valorização dos médicos, de todos os profissionais da saúde, que evidentemente tem que ter valorado aí o seu trabalho, principalmente nesse momento em que as nossas vidas estão entregues nas mãos desses maravilhosos e quase que, né, mão de Deus na terra, certo? Que são os profissionais da saúde. Mas a gente não pode deixar também de considerar, gente, aí é importante que a gente fale isso, que se você pensar direitinho, dentro da origem dos cursos, né, universitários, etc., os dois grandes primeiros cursos, né, os dois primeiros cursos universitários foram exatamente a medicina e o direito, né? E por que o direito, gente? Porque, na verdade, nós somos médicos também, né? Mas nós somos médicos das relações interpessoais, né, da manutenção, da paz da ordem social, das relações entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Então, o advogado, ele tem um papel fundamental dentro de toda essa estrutura que é a nossa vivência, ou melhor, a nossa convivência como seres humanos que somos e seres complexos, né? Que, na verdade, estamos aí sempre buscando conflitos que devem ser apaziguados. E são muito bem apaziguados, esperamos que sejam sempre pelo nosso querido Poder Judiciário, né? Mas nós temos que nos lembrar, antes de qualquer outra coisa, e aí eu costumo muito dizer isso, gente, para os meus alunos, principalmente para os meus alunos de advocacia criminal, viu? De que nós temos que nos lembrar, enquanto advogados, de que, na verdade, a jurisprudência não é responsabilidade do Poder Judiciário, não. De que, na verdade, a jurisprudência é uma responsabilidade nossa. Nossa de quem? Nós, advogados, afinal de contas, quem provoca o Judiciário? Quem é que instiga o Judiciário a, muitas vezes, mudar os seus posicionamentos? O que seria, né, das modificações jurisprudenciais? O que seria, na verdade, da evolução do direito se não fosse o advogado ali provocando, instigando, questionando, né, recorrendo das decisões? Enfim, na verdade, nós somos os responsáveis pela evolução de tudo isso. Porque, afinal de contas, somos nós que combatemos, nós que, né, recorremos, nós que questionamos, nós que, na verdade, sustentamos as nossas teses, às vezes aceitas, às vezes não, mas isso é uma demonstração clara do papel, da relevância da nossa profissão dentro da nossa sociedade. Então, o advogado, ele é realmente fundamental para o acesso à justiça, mas não apenas para o acesso à justiça nesse sentido. No sentido de que, hoje, nós temos o advogado nas várias frentes, principalmente nas frentes consensuais, né? Então, cada vez mais, nós temos aí hipóteses de implementação e nós sabemos que o CNJ tem, inclusive, incentivado, inclusive na esfera penal, a discussão sobre a implementação de justiça penal restaurativa, onde o papel do advogado, e não apenas do advogado, porque na justiça restaurativa nós temos uma certa interdisciplinariedade, né? Com a atuação de assistentes sociais, psicólogos, etc. Então, cada vez mais, a nossa finalidade, ela tem que ser a de buscar o consenso e de evitarmos aí, realmente, os processos judiciais, evitarmos a necessidade de provocação do poder judiciário. E isso, realmente, vem caminhando num crescente já há muitos anos. E dentro do direito penal, isso também acontece, né? Da advocacia criminal, da atuação na esfera penal como um todo. E desde que nós tivemos aí a Lei 9.099, com as grandes novidades, à época, vocês todos são novinhos, não chegaram a ver isso, né? Mas quando surgiu a Lei 9.099, gente, a Lei 9.099, ela enchia os nossos olhos de luz, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas de qualquer forma, quando surgiu a Lei 9.099, eu me lembro que o assunto era só esse. Todos nós queríamos saber, ah, e finalmente, os juizados especiais, finalmente, agora, nós temos um modelo de justiça consensual e de aplicação de penas não privativas de liberdade, né? Vamos tentar aí implementar cada vez mais essa ideia, sim, Norana, essa questão do judiciário em prol do consenso, ela é um crescente, viu? Ela é um crescente, e também na esfera penal, tá? Também na esfera penal. E dentro desse, exatamente dentro desse modelo, é que surge essa visão, peraí, é possível uma justiça penal consensual, né? Então, como é que você pode trabalhar a ideia de que a pena poderia se configurar numa hipótese consensual? Ou seja, será que realmente, e eu aí até costumo às vezes brincar assim, quero uma pena, me dê uma pena aí, ninguém quer uma pena, né? Então, as pessoas não querem uma pena, quem quer pena é galinha, né? Então, na verdade, as pessoas querem que aquela investigação seja arquivada, enfim, que na verdade não haja denúncia, e em caso de denúncia, quero uma decisão absolutória, que obviamente faça a coisa julgada, ele lhe garanta, etc. Bom, enfim, mas realmente, no mundo, não é apenas no Brasil, no mundo, já há muitos anos, existe uma tendência de desencarcerização. E essa tendência de desencarcerização, ela parte da ideia de penas ou substitutivas, como nós tivemos anos atrás, muitos anos atrás, a alteração do artigo 44 para permitir as penas restritivas de direito, em substituição às penas privativas de liberdade, mas também a ideia de penas alternativas, né? Evitando, então, a ideia de um processo, de uma condenação que pese na folha penal do indivíduo, etc. Então, esse modelo de justiça penal no sentido de desencarcerização é algo que vem ocorrendo já há muitos anos em diversos países do mundo. Agora, lógico, que há muitos anos, à frente de todo o restante, nós temos aí aquele direito de comum ló que geralmente, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, alguns países da Europa, já trabalhavam com a ideia de acordos penais, né? Essa ideia de acordo penal é algo muito comum, nós todos conhecemos através dos filmes, das séries de TV, porque todo bom criminalista gosta de uma boa série de TV, né? Do tipo criminal, certo? Então, a gente sempre vai ter aí essa ideia de... Ah, o quê? Fala! Inclusive, Ana, o meu filho está fazendo direito, né? E esses dias eu vou ver dois filmes com ele para que depois pudéssemos discorrer juntos sobre sistemas processuais. Exatamente, porque é muito interessante, inclusive, quando a gente assiste essas séries, assiste esses filmes e tal, é muito interessante que a gente faça essa comparação, né? Como é no Brasil, o que você está vendo ali naquele modelo processual que às vezes é bem retratado, mas às vezes, obviamente, não. Mas, de qualquer forma, nós temos boas séries de TV porque, infelizmente, gente, o crime vende, né? O crime vende em todas as... Infelizmente. Veja que de ontem para hoje, até os memes são relacionados ao cara que está sendo procurado em Goiás, né? Então, o crime vende. Então, assim, é uma situação muito... O cara é um serial killer, ninguém consegue pegar o cara e aquilo se transforma num meme. Então, realmente, a mídia, ela super explora, etc. Mas também o cinema, enfim, a televisão. E isso, obviamente, pode trazer informações equivocadas sobre aqueles modelos, mas também podem trazer indicações muito boas para fins de comparação. Um exemplo, né? E aí, só puxando aí um pouquinho a sardinha, saindo um pouquinho da hipótese do acordo de não-persecução, mas eu gosto muito de usar em sala de aula. Quem é meu aluno sabe, eu gosto de fazer essa colocação. o Brasil, nós tivemos aquela grande reforma do Código de Processo Penal no ano de 2008 e, durante essa reforma, um dos artigos que foi alterado foi o artigo 212, alterando completamente o sistema de audiências que se utilizava no modelo anterior para um modelo atual que é um modelo representativo de um sistema acusatório, né? Nosso modelo anterior era um vestígio inquisitorial, que era o antigo sistema presidencialista. aquele sistema em que não era possível, né, as partes fazerem as perguntas diretamente para as testemunhas. Era o juiz que fazia as reperguntas. E aí, o juiz iniciava a inquirição da testemunha, era o juiz que trazia a prova para dentro do processo, né? Então, esse juiz trazia a prova fazendo a inquirição das testemunhas e, ao final da inquirição das testemunhas, franqueava as perguntas às partes, mas as partes não podiam se dirigir diretamente às testemunhas. As partes tinham que faziam a pergunta para o juiz e o juiz reperguntava para a testemunha numa situação completamente idiota que eu costumo representar durante as minhas aulas assim. Eu chego e digo assim, olha, era da seguinte forma, doutora, a senhora deseja fazer alguma pergunta? E aí, eu tinha que dizer assim, sim e silêncio. Eu gostaria de saber do depoente, isso, 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 que deve ser surdo, né? Isso, 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 isso. Aí, o juiz chegava e repetia tudo o que eu falei para a testemunha. era uma coisa completamente absurda, com gasto de tempo excessivo, né? Completamente idiota, a testemunha está ali, está ouvindo o que eu estou perguntando, então não havia necessidade da figura da repergunta, mas muitos juízes, ainda dentro de um contexto completamente autoritário, resquício inquisitorial, não permitiam de forma alguma que a testemunha diretamente respondesse, e muito menos que a testemunha olhasse para mim. Então, esse era o sistema antigo, o sistema presidencialista, que infelizmente você ainda vê alguns juízes querendo adotar, apesar da alteração legislativa, né? E que você ainda vê em determinados, em determinadas esferas, determinados ramos de atuação do advogado, como por exemplo na justiça trabalhista, é muito comum na justiça trabalhista que o juiz se utiliza do sistema presidencialista, né? E aí, o que que a gente tinha? Tinha esse modelo, que era um modelo inquisitorial, do juiz trazendo a prova para dentro do processo. Nós tivemos uma alteração em 2008 para aquilo que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de cross-examination. E aí, é esse o modelo, Eduardo, de comparação que eu gosto de fazer. Porque eu chego para o aluno e digo assim, será que o que a gente vê nas nossas audiências é realmente o cross-examination? Será que o que a gente vê no artigo 212 do Código de Processo Penal é realmente o cross-examination? Então, vamos assistir o lei e ordem hoje à noite, né? E aí, no lei e ordem, você vai verificar, ou em qualquer outro modelo que apresente audiências adotadas, né? Implementadas nos Estados Unidos, você vai verificar que o juiz não pergunta nunca e que o juiz também não indefere pergunta não. Ele defere ou indefere o protesto da parte contrária, o que demonstra que ele é realmente inerte. Ele realmente tem que ser provocado para fazer alguma coisa. Aquilo é o cross-examination. Aquilo é um modelo acusatório puro, né? E nós não temos isso aqui no Brasil porque o juiz continua podendo complementar as perguntas formuladas, embora hoje as partes perguntem primeiro, o juiz complementa a inquirição. E mais do que isso, o juiz também pode indeferir as perguntas sem que a outra parte tenha se insurgido contra elas. Então, realmente, nós não temos ainda a perfeição do cross-examination ou de um sistema acusatório. Então, eu gosto de mostrar essa comparação. E outra coisa interessante que eu faço é o seguinte, às vezes a gente está vendo um determinado programa e aí um dos temas que a gente vai falar do acordo, né? E dentro dessa sistemática do acordo de não-persecução, a gente tem como modelo matriz para a gente tirar uma ideia a figura do... Boa noite, Zilda! A figura do Pli Barguen, né? Então, o Pli Barguen, que é o grande modelo de acordo norte-americano, ele, na verdade, tem inúmeras vantagens, mas inúmeras críticas, muitas críticas. Muitas críticas. A vantagem, na verdade, é a celeridade. É a celeridade, a economia processual, né? Mas, dentre as várias críticas recebidas pelo Pli Barguen, lembrando que o Pli Barguen não passou no pacote anticrime. Então, no projeto de lei, o Pli Barguen era uma tendência, ou seja, o ministro Sérgio, o então ministro Sérgio Moro, havia inserido o Pli Barguen na ideia do projeto, mas ele foi embarreirado na Câmara, graças a Deus, porque nós não temos ainda estrutura para assumir uma situação como a do Pli Barguen, né? E o Pli Barguen, ele é diferente do acordo de não-persecução. E uma das críticas que se faz é a figura do overcharge. O que é o overcharge? É quando o órgão de acusação, ele aumenta a tese acusatória, aumenta a imputação que ele diz que irá formular ao indivíduo. O indivíduo praticou um crimezinho, o Ministério Público cresce o crime ou coloca dois crimes ou coloca, enfim, para tentar impor a ele, quase que numa situação de submissão e medo, o aceite daquela proposta. E nós temos um programa, e aí estou te indicando, Eduardo, e indicando também para quem estiver interessado nisso, no Netflix, agora isso não é merchandising, mas no Netflix tem uma série chamada Criminal. E aí tem Criminal Reino Unido, Criminal Espanha, Criminal, enfim, tem vários Criminal. Então você tem Portugal, Itália, enfim. E no Criminal Espanha tem um episódio chamado Carmelo. Nesse episódio, eu anoto, viu? Esse episódio chamado Carmelo tem um exemplo de overcharge, que é essa ideia do órgão de acusação ampliando o conteúdo da acusação para tentar forçar o indivíduo a aceitar o acordo, né? Então, para mostrar a ele, olha, se você não aceitar o acordo, a situação vai ficar feia para o seu lado, porque a acusação contra você será essa. Então, na verdade, aquela acusação que é apresentada ao indivíduo nem sempre é real, entenderam? E isso é uma coisa que eu preciso ter como base aqui na nossa linha de raciocínio para eu trabalhar com você sobre essa importância do advogado no acordo de não persecução, que é a finalidade aqui da nossa fala, né? Dessa nossa conversa, na verdade. E aí, vejam só, então, quando a gente pensa, né, na justiça penal consensual, nós temos que nos lembrar que esse modelo de justiça penal consensual, ele trabalha, geralmente, com quatro, quatro modelos distintos. Quais são esses modelos, né? Então, nós temos a figura da justiça de conciliação, da conciliação, do consenso, da ideia de reparação do dano, que é a justiça reparatória, que busca reparar o dano sofrido pela vítima, nós temos a figura da justiça restaurativa, nós temos a justiça negocial, e nós temos a justiça colaborativa. Então, repare que nós temos aí quatro modelos diferentes, né? Nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico no Brasil, praticamente todas essas alternativas, tá? Todas essas alternativas. Então, a justiça reparatória, né? A ideia de reparação do dano, ela já vem acompanhando o próprio Código de Processo Penal desde o início, desde 1941. Ana, como assim? Eu nunca parei para pensar nisso. Não? Então, vamos lá. A ideia da audiência de reconciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo Penal para os crimes contra a honra é um modelo conciliador, né? É um modelo de reparação de dano. Então, lógico que num crime contra a honra, a ideia de que, olha, o juiz, antes de receber a queixa crime, vai marcar uma audiência para verificar se existe a possibilidade de um acordo, de uma conciliação entre as partes, normalmente com uma reparação em relação ao crime contra a honra antes, praticado, né? Então, aquele indivíduo querelado, ele muitas vezes tem que se retratar publicamente ou junto às pessoas para quem ele praticou a conduta, né? Então, geralmente numa hipótese de difamação ou então formular um pedido de desculpas, vai depender do que ficar firmado nessa audiência. Então, o modelo conciliatório, ele já existe, né? O modelo reparador, ele já existia, mesmo antes da lei 9.099 e tal. E da mesma forma, nós temos o modelo colaborativo já nos acompanhando há muitos anos, porque, vejam, hoje nós temos a figura da colaboração premiada, que é o grande exemplo do modelo colaborador, né? É prevista na lei 12.850. Mas a gente tem que lembrar que antes da lei 12.850, nós tivemos uma lei 9.034, nós tivemos a própria lei de crimes hediondos, a primeira hipótese de colaboração premiada dentro do nosso ordenamento jurídico, ela surge com a lei de crimes hediondos, que inclui lá no artigo 129 do Código Penal, na extorsão mediante sequestro, a possibilidade de colaboração, né? Para indicar onde é o cativeiro, para tentar salvar a vítima com vida, etc. Então, o que se tem ali, na verdade, é um modelo colaborador, mesmo antes daquilo que a gente hoje chama de colaboração premiada. Era a antiga delação premiada, que agora a gente chama de colaboração, colaboração é um gênero dentro do qual a delação premiada estaria enquadrada, né? Então, essa é uma hipótese. A justiça restaurativa, que nós tentamos implementar principalmente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não apenas nesses casos, em crimes contra a honra também, mas no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, nós temos que ter atenção ao fato de que existem situações, no caso de violência doméstica, nós sabemos que existe um ciclo vicioso, né? De atuação do agente, etc. Violência doméstica é um tema de extremíssima preocupação hoje dentro do contexto jurídico, da sociedade como um todo, policial, advocacia, independentemente de quem atua e como atua, violência doméstica é uma preocupação, né? Mas existem casos de violência doméstica que podem ser solucionados através da justiça restaurativa. E nós temos o modelo negocial, né? O modelo negocial, no Brasil, ele é representado pela transação penal e agora pelo acordo de não persecução penal. Ambos inspirados no Plie Bargain, né? Só que o Plie Bargain, né? que é esse Instituto Norte-Americano em que o órgão de acusação, antes mesmo de formular a acusação pública, antes mesmo de formular a peça acusatória e deflagrar o processo, oferece ao indivíduo um acordo com uma redução da pena. No Plie Bargain, né? Essa oferta de acordo, ela pode ocorrer para qualquer crime e ela pode, inclusive, chegar à hipótese de aplicação de uma pena privativa de liberdade. Como eu disse, no pacote, no projeto que deu margem ao pacote anticrime, a previsão do Sérgio Moro era a inclusão do Plie Bargain no nosso ordenamento jurídico, mas nós, de fato, não estamos preparados para tal situação e no Brasil, frente às nossas garantias fundamentais individuais e também o fato de que nós somos signatários, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, nós não podemos ter aplicação de pena privativa de liberdade sem que haja o processo. Ainda que você tenha entendimentos de que aquele acordo se passaria a se configurar o processo aplicável à hipótese, veja, nós não estamos realmente preparados para uma situação como essa. E a ideia é desencarcerar, não, na verdade, incluir mais pessoas sem processo dentro de uma carceragem, principalmente com o nosso infeliz sistema penitenciário e a forma como ele se encontra e é tratado, obviamente, pelo Poder Executivo e pelos demais membros da sociedade. Então, a gente realmente não pode e não tem estrutura, né, e não tem, não é apenas estrutura, a gente não tem ordenamento constitucional que valide ou que viabilize uma figura como essa para a gente, aquilo é efetivamente uma aberração. Então, nós esperamos que por muito tempo o plie-bargaine não seja implementado, né, mas, de fato, nós sempre partimos, né, de um direito tradicional que é um direito, enfim, de embate adversarial e com uma ideia de princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, né, e não de discricionariedade como acontece no modelo americano. Lembrando que nos Estados Unidos o órgão de acusação não os promotores em si, mas a chefia do órgão é um cargo público, um cargo político eletivo, certo, e que evidentemente tem interesse em que o órgão atue apenas em determinados casos de maior repercussão, né, e de que haja uma absoluta celeridade e economia evitando os processos em relação a alguns casos. Mas mesmo nos Estados Unidos esse sistema é extremamente criticado e ele traz inúmeros problemas. Nós temos nos Estados Unidos, apesar da existência do Pli Bargain, uma das maiores ou talvez a maior população carcerária. Então, o que nós temos ali é, na verdade, são pessoas que são inseridas no sistema penitenciário sem que tenham sido submetidas ou garantida a produção de prova sobre o crime do contraditório da ampla defesa. E é como eu mencionei, isso, essa barganha, essa liberdade na barganha por parte do órgão de acusação ela acaba levando a excessos. Então, situações em que novamente a acusação apresenta supostas provas ou apresenta as teses no sentido de que a acusação será mais pesarosa do que aquela que efetivamente deveria ser. Então, isso é algo que preocupa dentro do sistema ou dentro do modelo negocial. Então, nós não temos a possibilidade do Pli, graças a Deus, mas com o pacote anticrime, o acordo de não persecução que já estava entre nós. Vamos deixar claro isso. Nós estamos aqui na ESA Campo Grande, né, e na ESA Campo Grande, a gente sabe que nós estamos dentro do Rio de Janeiro e o acordo de não persecução penal, ele surgiu com a resolução 181 do CNMP. Então, a resolução 181 do CNMP, depois alterada pela resolução 183, que foi uma resolução criada com a finalidade de regulamentar o procedimento investigatório criminal por parte do Ministério Público, após o julgamento do recurso extraordinário que reconheceu a constitucionalidade da investigação direta por parte do MP. Então, a resolução 181 do CNMP, ela pega e traz dentro do artigo salvo engano 18, a figura do acordo de não persecução penal. Só que nós, aqui no Rio de Janeiro, não estávamos vendo o acordo de não persecução penal, que já vinha sendo implementado com força em vários estados. Então, para vocês terem uma ideia, no estado de Pernambuco, o procurador-geral de justiça, ele sempre foi um dos grandes defensores do acordo de não persecução penal. E o Ministério Público de Pernambuco, ele tem toda uma estrutura, inclusive física, para a realização dos acordos com salas próprias e um prédio com salas serventuários do MP, enfim, atuando só em acordos de não persecução penal e promotores designados para isso. Então, o que você tem é toda uma estrutura já há muito tempo, desde que o CNMP criou essa resolução 181, para que o acordo fosse implementado. Só que, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma oposição. Então, no estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, ele tinha uma orientação por parte do Procurador-Geral, e assim, o entendimento de que o acordo era inconstitucional. Por quê? Porque resolução do CNMP não pode, evidentemente, estabelecer regras processuais penais, porque nós estaríamos aí violando a competência legislativa da União. Então, o acordo de não persecução penal, gente, ele, embora já estivesse sendo aplicado em outros estados, aqui no estado do Rio de Janeiro, houve uma certa resistência e uma impossibilidade institucional dentro do Ministério Público de aplicação, ou seja, uma orientação por não aplicar, até que veio, efetivamente, a Lei 13.964 em 2019, entrando em figura aí no dia 23 de janeiro de 2020, né, que é o pacote anticrime, incluindo dentro do Código de Processo Penal o artigo 28A, que traz a figura do acordo de não persecução. Então, esse acordo de não persecução inserido dentro do Código de Processo Penal no artigo 28A, ele tem algumas alterações em relação àquilo que estava previsto na resolução do CNMP. A primeira grande modificação, ela diz respeito à hipótese da aplicação ou possibilidade de aplicação em crimes hediondos. Então, no CNMP, na resolução 181, o crime hediondo era expressamente incapaz de receber o acordo de não persecução. No Código de Processo Penal, lógico que, em tese, você pode até, na maioria dos casos em que o crime é hediondo ou equiparado, ele não vai se enquadrar na hipótese do acordo, mas em razão de outras situações, mas não existe uma vedação expressa de aplicação ao crime hediondo. Bom, de fato, a resolução do CNMP fica para trás e hoje o que você tem é o acordo do artigo 28A, que alcança, porque ele é aplicável aos crimes que não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça, então é uma das exigências para fins de implementação do acordo, de cabimento do acordo, é que o crime não tenha violência ou grave ameaça e, além da violência ou grave ameaça, da ausência de violência ou grave ameaça, é preciso que a infração tenha pena mínima, inferior a quatro anos. No primeiro momento, a gente pensa assim, por que a lei coloca pena mínima inferior a quatro, né? Porque, afinal de contas, pena mínima inferior a quatro é o quê? Três, né? Então, até três, não, porque, na verdade, a gente tem que considerar as quebras da pena. Como assim as quebras da pena? Porque o parágrafo primeiro do artigo 28A, ninguém pergunta nada, eu fico achando que estou aqui muito chata, né? Então, coloquem coisas ali, escrevam ali, né, e tal. Que bom que você chegou a tempo, Raquel Menezes, fiquei feliz, viu? Ainda bem. Então, coloquem, escrevam, perguntem, que eu fico feliz ali com as perguntas. Podem colocar as perguntas ali que eu vou vendo e vou ligando aqui os pontos, tá? Então, esse artigo 28A, ele diz no parágrafo primeiro que se você estiver diante de concurso de crimes, então eu tenho um concurso material, um crime continuado, uma hipótese de concurso formal de crimes, eu tenho que considerar os acréscimos. Então, no somatório das penas, no caso do concurso material, a exasperação da pena no crime continuado, no concurso formal, no concurso formal perfeito, né, no outro você vai considerar o somatório. E você também vai considerar as causas de diminuição de pena. Então, se o crime está na modalidade, a pena mínima desse crime é de quatro anos ou mais, mas ele está na modalidade tentada, então eu tenho que considerar a redução máxima pela tentativa para verificar qual seria a pena mínima desse delito para, então, analisar se ela está inferior a quatro anos. Então, realmente, o que nos interessa é penas mínimas inferiores a quatro anos. Isso faz surgir para a gente um novo conceito do que seria infração de médio potencial ofensivo, né? Então, algumas coisas são necessárias para fins do acordo. Primeira coisa, se ele alcança crimes não violentos e sem ameaça, com pena mínima inferior a quatro, considerando as hipóteses de tentativa, né? Vamos colocar assim, o que você tem, na verdade, é um alcance absurdo do acordo de não persecução penal. Enquanto a transação penal era uma medida despenalizadora que alcançava um número específico e pequeno de delitos, o acordo de não persecução penal que ampliou o conceito de infração de médio potencial ofensivo para esse daqueles em que há cabimento do acordo, ele alcança 70% dos crimes dentro do nosso ordenamento jurídico penal, né? Então, 70% dos crimes, o volume é muito grande. E, mais do que isso, nós estamos dentro de um novo modelo processual penal. A tendência, a partir de agora, é a não judicialização, ou seja, é não haver o processo, é a ideia de embarrearmos, né, essa situação, a ação, esse crime, na própria audiência em que o acordo é tratado. Então, isso vai demandar do advogado um papel diferente daquele ao que nós estávamos acostumados, né? Nós estávamos acostumados ao combate, nós estávamos acostumados ao modelo adversarial, a ideia de estarmos ali, né, atacando o Ministério Público, sustentando as nossas teses defensivas, exatamente, a ideia de judicialização. Então, nós não queremos mais o processo tradicional, quer dizer, dentro desse novo modelo que a lei, né, nos trouxe. Então, a ideia é que a gente resolva o problema naquela mesa de negociação, digamos assim. E eu quero firmar muito essa palavra, é uma mesa de negociação, certo? E por que eu quero firmar bem essa palavra? Então, primeiro, quando cabe o acordo? Então, vamos falar sobre isso e depois eu vou embrenhar para a efetiva participação do advogado, a importância do advogado, por que nós estamos aqui falando sobre esse tema, etc. Então, primeira coisa, né, o acordo, ele é cabível em infrações cuja pena mínima seja inferior a quatro anos, considerados o concurso material, concurso formal, crime continuado e causas de diminuição de pena, tá? Aumento e diminuição. Então, pena mínima é inferior a quatro, certo? É preciso que o crime não tenha violência nem grave ameaça. Repare que a lei não fala violência ou grave ameaça contra a pessoa, isso dá uma margem de discussão em determinados crimes, né? mas é violência ou grave ameaça. É importante também que haja a confissão formal e circunstanciada do imputado, do investigado, porque nem imputado ele é ainda, então, do investigado, então, é preciso que esse indivíduo, ele, na verdade, confesse de forma formal e circunstanciada. Em geral, essa confissão é gravada em vídeo e esse é um dos grandes pontos que a gente tem que discutir aqui. Então, a confissão é necessária, é necessário que ele, na verdade, abra mão do produto do crime, repare o dano sofrido pela vítima, certo? Ele pode e vai responder através de penas alternativas, então, você tem uma série de incisos dentro do artigo 28A que estabelecem as consequências ou os requisitos para a medida e, principalmente, o Ministério Público deverá avaliar, né? E aqui é que mora a discricionariedade do MP. Eu gosto muito de falar também sobre isso, porque tudo que a gente aprendeu sobre transação e todos os problemas que nós vivenciamos em relação à transação penal, eles são aqui um prenúncio para o acordo de não persecução. E a gente tem que tomar muito cuidado para que não aconteça com o acordo de não persecução o que aconteceu com a transação penal, tá? Então, é um ponto que eu quero também trabalhar com vocês, abordar da minha impressão a respeito do acordo, das minhas preocupações, quais são as minhas aflições em relação ao acordo de não persecução. Mas aí, voltando, então, o acordo, ele, na verdade, ele vai ser oferecido, a proposta vai ser oferecida se o Ministério Público entender que esse acordo, ele é suficiente como medida de prevenção e repressão da conduta praticada. Então, repare, ou o crime é violento ou ele não é, ou tem grave ameaça ou não tem, ou o cara confessou ou não confessou, ou a infração tem pena mínima inferior a quatro anos ou não tem, né? Então, você tem, esses são critérios objetivos, objetivos, e se o indivíduo preenche todos os requisitos objetivos, é evidente que ele tem direito subjetivo a essa proposta de acordo de não persecução, é evidente que ele tem direito subjetivo. O problema é que tem um requisito subjetivo, esse requisito subjetivo é essa análise sobre se a medida é adequada para fim de prevenção e repressão da conduta. E aí, dentro dessa, desse critério subjetivo é que vai surgir o perigo da discricionariedade do Ministério Público. E aí a gente sabe, né, porque por mais que a gente sustente que o indivíduo preenche os requisitos, tem direito subjetivo à proposta, o entendimento que sempre prevaleceu para a transação penal foi de que a transação seria uma mitigação do princípio da obrigatoriedade ou discricionariedade do MP, né, motivo pelo qual se o promotor de justiça não oferecesse a proposta de transação penal e o juiz entendesse que o indivíduo fazia juiz ao benefício, o juiz não poderia aplicar de ofício, mas ele deveria provocar o procurador-geral aplicando por analogia ao artigo 28. O acordo de não persecução penal, ele traz uma situação nova, porque ele surge dentro do pacote anticrime com um novo modelo do artigo 28 do CPP, no qual o juiz é descartado, né, então o juiz não mais participa e com razão, se o sistema é acusatório, não tem porquê juízes buscarem reforma da opinião, o juiz não pode querer a reforma da opinião, ele não pode querer que a denúncia seja oferecida e ser um juiz inquisidor, então eu preciso que o juiz que é imparcial deixe de participar da figura do arquivamento, repare que nós estamos aí enfrentando agora esse problema com o caso do inquérito das fake news, e aí veja, não interessa a nossa opção política, as nossas convicções em termos bolsonaristas ou lulistas, digamos assim, certo, a gente tem que lembrar que a lei foi feita para todos, né, e que obviamente as garantias de todos devem ser preservadas, o inquérito das fake news é uma aberração, então o inquérito das fake news, se o Ministério Público Federal entender o que é caso de arquivamento, o ministro Alexandre Moraes tem que abaixar a cabeça e escrever arquive-se, né, porque nós sabemos que não tem outra alternativa, certo, e se acontecer alguma coisa diferente disso, meu Deus do céu, acho melhor eu aposentar as chuteiras, pegar aqui o malos maleficaram, que é o martelo das feiticeiras, a Bíblia da Inquisição, e vamos começar a nos preocupar com isso, né, vamos voltar a estudar esse modelo, porque é uma situação muito aberrante, o que a gente está vendo, o Supremo e o Tribunal Federal cada vez mais, né, bota as asas de fora como órgão inquisidor, então é uma situação difícil isso, momento difícil para nós todos, advogados, inclusive professores de processo penal, então, meu Deus do céu, não sei se eu choro, o que eu faço, mas de toda forma, o que eu preciso que você pegue daqui é, a ideia é, né, dentro de um modelo acusatório, excluir o juiz de toda a etapa acusatória, e aí nós temos aqui uma situação, o acordo de não persecução, ele partiu, ele trouxe uma solução para não oferta do benefício, então, o Ministério Público, ele, será que ele tem discricionalidade? Se o indivíduo preenche todos os requisitos, né, por que a proposta não lhe foi oferecida? E aí, o artigo 28A tem um parágrafo que diz que, não havendo oferta, o próprio investigado, lógico, através do seu advogado, pode recorrer à instância superior do Ministério Público, né, por quê? Porque é direito dele receber a proposta, então, não é o juiz a atuar, seria o próprio investigado, através do seu advogado, então, isso seria o quê? Seria um modelo de recurso administrativo, né, Então, é um recurso administrativo dentro do próprio Ministério Público, para a instância superior do MP, que, por enquanto, continua sendo Procurador-Geral de Justiça, já que a nova redação do artigo 28 está suspensa, e ainda que essa redação do artigo 28 passe no Supremo Tribunal Federal e seja implementada, essa instância superior do MP vai depender da legislação orgânica de cada Ministério Público Estadual, Então, no Ministério Público Federal, nós temos uma Câmara Revisora, né, mas no Ministério, obrigada, meu querido, no Ministério Público Estadual, o que nós temos é que os MPs estaduais é que vão ter que se ajustar e definir, olha, eu vou criar aqui um órgão colegiado ou vai continuar sendo Procurador-Geral de Justiça, né, e aí nós vamos ter que estar atentos, enquanto advogados, a essa possibilidade desses recursos administrativos. Então, o Ministério Público, ele tem uma parcelinha de discricionalidade, mas é uma parcelinha de discricionalidade pequena nessa noção de se o acordo é suficiente como mecanismo de reprovação da conduta praticada, né, mas fora isso, ou o indivíduo preenche o requisito ou ele não preenche o requisito e nós, enquanto advogados, devemos sustentar o seu direito subjetivo à proposta. Mas esse não é o grande problema do acordo. Qual é, Ana, na sua visão, então você está me perguntando, na sua visão, Ana, qual é o grande problema do acordo de não persecução? Então, o nosso grande problema num primeiro momento, na verdade eu tenho vários problemas, mas um primeiro momento é, nós temos um Ministério Público resistente a essas novidades, né, e o Ministério Público que não sabe, veja, o Ministério Público não está acostumado a ser o responsável pela intimação dos investigados. ele não está acostumado a ser o órgão que faz uma audiência antes da audiência judicial. Então, o Ministério Público, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público não tem estrutura para isso, é como eu mencionei, lá no estado de Pernambuco, o Procurador-Geral de Justiça, que é um defensor ferrenho do acordo de não persecução, montou uma estrutura com essa finalidade. Então, ele tem salas para acordo, ele tem serventuários dentro do Ministério Público que são responsáveis pela intimação, pela autuação, por tudo isso, né, então, apoiando os membros do Ministério Público na hora da realização do acordo de não persecução. No estado do Rio de Janeiro, isso não acontece ainda, o Ministério Público está caminhando nas suas, e aí, o que acontece, o que tem acontecido muitas vezes, é que o membro do MP na central de inquéritos, ele recebe aqueles autos de inquérito policial, e aí, ele está acostumado a fazer o quê? Analisa isso, oferece denúncia, né, ou então analisa isso e promove o arquivamento, mas não, agora é uma situação diferente, porque ele tem que intimar o indivíduo, marcar uma audiência, para esse indivíduo vir com o seu advogado até o Ministério Público, para que se inicie, então, uma tratativa de acordo de não persecução penal. E aí, será que o nosso Ministério Público não vai criar uma resistência a isso tudo? Porque a primeira grande preocupação é a seguinte, o que eu tenho visto na prática muitas vezes? E essa é a atenção que nós, advogados, temos que ter. Veja, às vezes, o MP recebe aquele inquérito policial, e quando ele analisa o inquérito, ele verifica que o indiciado não confessou em sede policial. E realmente, uma das exigências para a realização do acordo de não persecução penal é uma confissão formal e circunstanciada. E aí, se o indivíduo não confessou na delegacia, veja, muitas vezes, o promotor de justiça, eu tenho visto vários promotores fazendo isso, certo? Infelizmente, alguns até colegas, colegas de magistério e tal, e eles acham o seguinte, não, olha para cá, se ele não confessou na delegacia, eu não tenho por que oferecer proposta de acordo, eu vou oferecer denúncia. gente, a lei em momento nenhum estabeleceu que ele deveria confessar em sede policial. E, aliás, veja só, é o que eu costumo dizer sempre, falo assim, se você estiver incentivando que agora deve ser o delegado de polícia a explicar a esse indivíduo que ele tem direito a um acordo, então você, promotor, está começando a abrir as pernas ou abrir a porta, eu botei no verbo mesmo, abrir as pernas, para permitir que o delegado de polícia faça o acordo, usurpando de você uma legitimidade constitucionalmente atribuída. Então, o que você está querendo, na verdade, é que o delegado faça o seu papel? Então, o que você tem na lei é que a confissão é para fim de acordo. E essa é uma tratativa a ser feita dentro do MP. Então, é muito comum que o membro do Ministério Público deixe de oferecer o acordo de não persecução porque não houve confissão na fase policial. E isso é uma atrocidade, é uma aberração e você tem que se insurgir contra isso enquanto advogado. Você não pode permitir que o seu cliente deixe de receber a oferta a proposta de acordo de não persecução porque a confissão na delegacia não aconteceu. E tampouco precisa orientar o seu cliente a confessar na delegacia visando o acordo. Então, o que você vai fazer é, ou o MP não ofereceu a proposta, recorra, né, ou provoque o juiz para que, enquanto o novo artigo 28 não foi implementado, que ele aplique o artigo 28 e remeta ao procurador-geral. Entenderam, gente? Deu para entender isso? Foi, foi, foi. Eu, Ana, eu também tenho uma outra preocupação com o acordo de não persecução penal que gira em torno da amorosidade das investigações. Então, por exemplo, ontem mesmo eu atendi um cliente nesse sentido e quando eu analisei e apresentei para ele todas as possíveis teses jurídicas que poderíamos apresentar para ele, ele até me questionou sobre o acordo de não persecução penal, eu falei para ele, olha, vai depender muito do momento em que esse inquérito policial vai efetivamente ser relatado e encaminhado ao Ministério Público. Por quê? Diante do tempo, diante da data em que os fatos efetivamente aconteceram, até o momento em que isso vai ser encaminhado ao Ministério Público, se você, ao invés de aceitar o acordo de não persecução penal confessar, você efetivamente vai ter a possibilidade, eu tenho talvez a possibilidade de conseguir uma prescrição pela tela ideal ao final. Na verdade, na verdade, o que é isso? Essa subjetividade do Ministério Público, se o Ministério Público percebe essa sacada, ele simplesmente deixa de oferecer o acordo de não persecução penal para aquele cliente sob esse argumento extremamente discricionário de que ele não é viável para... E outra coisa, veja, nós temos várias vertentes dessa situação, você quer ver um outro problema, que é um problema, e aí deixa a carinha de vocês aí que eu vou ficar tão feliz de ver vocês aí com a carinha de vocês com a expressão, viu? Então, pelo menos por enquanto. E aí, veja só, eu sei que às vezes é meio chato, gente, enquanto um fala o outro fica na tela assim... Né? Sem saber o que faz. Mas é legal porque a gente bate um papo, entendeu? A gente bate um papo. Então, uma coisa extremamente preocupante na minha cabeça, e vejam só se vocês, na atuação como advogados, não vivenciam isso muitas vezes, não vivenciaram isso muitas vezes nos juizados especiais. A minha preocupação é a tendência de transformação do acordo de não persecução numa transação maiorzinha. Porque, fala sério, a transação penal, ela foi criada com a ideia de que, olha, está lá bem claro no artigo 76, não sendo o caso de arquivamento. Ou seja, é preciso que o Ministério Público, quando da proposta de transação penal, verifique, forme a opinião delíquido, entendendo que as condições da ação estão presentes. Ele não pode oferecer a proposta de transação penal se as condições da ação estão ausentes. E eu já vi vários casos, prestem atenção, já vi vários casos nos juizados especiais ao longo desses tantos anos, em que o promotor de justiça não leu nada, ele recebe o termo, que nem é termo circunstanciado, recebe o registro de ocorrência, umas oitivas lá da delegacia, e aí quando chega no juizado especial, o que ele faz? FAQ, folha penal, aí ele pega a folha penal do indivíduo, verificar a folha limpa, beleza, proposta de transação, ele não leu nada, ok? Ele não viu nada. Aí o que acontece? Isso vai para a audiência preliminar, o promotor não aparece na audiência preliminar, quem aparece é o conciliador, o conciliador oferece a proposta de transação penal num papel escrito lá nos 50 cestas básicas, às vezes o cliente seu vai sem advogado porque nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso, nós advogados temos a nossa parcela de responsabilidade porque nós deveríamos dizer cadê o promotor? Entendeu? Não. Nós deveríamos dizer peraí, olha só, qual é o fato que esse indivíduo, ele está se defendendo, como é que eu vou analisar a proporcionalidade dessa medida, dessa pena que está sendo oferecida se eu não sei quais são os fatos? Cadê o promotor? Então, e o que acontece? Como eu não falei nada ou às vezes o pior, eu já vi isso também acontecer, não, pode ir lá, assina lá, depois eu passo lá e assino. Que isso? Então, todo mundo está errado, entendeu? Não vamos tirar ninguém da reta, não, porque todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. E aí, o que acontece? O promotor justa não leu nada, ofereceu a proposta de transação penal, o indivíduo, às vezes, não aceita, na maioria das vezes, ele aceita, mas às vezes ele diz, eu não fiz isso, isso não aconteceu, e aí eu não aceitei a proposta, beleza, aí o promotor vai e arquiva. Peraí, então, se ele arquivou, é porque não tinha elemento para nem oferta de proposta de transação penal. Minha preocupação, e aí, Eduardo, olha só a situação contrária da sua, é aquela situação assim, em que ainda não tem elementos, era caso de devolver essa hipótese para a delegacia para continuar a investigar, e em vez de devolver para a delegacia para continuar a investigar, preocupado com a prescrição, porque esse crime tem uma pena pequena, o promotor de justiça oferece um acordo, entenderam ou não? Olha só, e aí nós, nós, qual é o nosso papel, o nosso fundamental papel é analisar-se, primeiro de tudo, esse inquérito está maduro, entenderam ou não? Para que esse acordo de não perseguição penal seja oferecido, porque pode ser que não esteja, ficou claro? Pode ser que você ainda tenha situação de devolução para a delegacia para continuar a investigação. Espera aí, isso aí é uma selenidade para evitar, ah, eu estou preocupado com a prescrição dos crimes, eu preciso dar um jeito, então vamos oferecer aqui uma proposta de acordo, porque isso suspende o prazo prescricional. Então, é uma preocupação muito séria, são acordos prévios, entendeu? acordos oferecidos, a proposta de acordo oferecida, quando ainda não há elementos para a propositura da ação penal, ou em contrapartida, situações em que o Ministério Público oferece o acordo para buscar uma confissão para suprir a ausência da investigação, entenderam? Olha só, é outro problema, não, eu vou oferecer a proposta de acordo porque ele vai confessar, e aí tudo bem, resolve, porque eu não estou conseguindo dar prova de outro jeito, entenderam? Então, o que você tem aqui é uma situação muito preocupante, e me parece que é de fundamental participação do advogado, lembrando que sempre dentro de um critério de urbanidade, de um critério de, nós não estamos num modelo de embate, nós não estamos num modelo adversarial, nós temos que nos lembrar, olha, lá nos Estados Unidos, onde o pli-bargain, o acordo é a regra, o que você tem, e isso é o interessante também para o papel do advogado, a gente tem que entender que é um novo modelo de processo penal, e que nos Estados Unidos os escritórios, inclusive, são distintos, eu não sei se vocês sabem disso, mas muitas vezes o escritório que atua em fase processual, aqueles advogados que atuam em fase processual não atuam no acordo, então os caras que atuam no acordo, os advogados que atuam no acordo são advogados extremamente especializados em modelo negocial, entenderam? o que aumenta a nossa necessidade de nos aprimorarmos, de estudarmos, de, obviamente, buscarmos mecanismos de mediação, ficou claro? Então, a mediação passa a ser a regra, então, nós, enquanto advogados, temos que nos adaptar a uma nova realidade penal, digamos assim, processual penal, e a gente tem que vestir essa camisa de olha para cá, eu estou aqui, então, é um acordo, a sua participação é importante na audiência com o Ministério Público, você não está ali como acontece na transação penal, está só acompanhando o cara para ver se ele está assinando direito, que é o que acontece na maioria das vezes, é um modelo negocial, e deveria ser também assim na transação, na transação deveria ser multa de mil, mil não, ele ganha salário mínimo, multa de duzentos, entenderam? Deveria ser assim, mas quando foi que você viu um advogado fazer isso numa audiência de transação penal? Quando foi que você viu? já viu alguma vez, Eduardo, um advogado fazer isso? Não, nunca viu, porque o promotor nem foi, também, então, o que você tem ali, na verdade, é uma situação diferente, agora, o acordo não, o acordo tem que se realizar na presença do promotor, e tem que ter, nós temos que entender que é uma mediação, que na verdade, você tem que estar preparado para um modelo de negócio, veja, é consenso, realmente, vamos encontrar o meio termo, vamos encontrar a melhor opção, então, eu tenho grandes preocupações em relação a essa questão do Ministério Público que não quer oferecer a proposta porque a confissão não foi prestada em sede policial, na verdade, não há exigência de confissão em sede policial, a confissão se dá para o acordo, específica para o acordo, e na delegacia ninguém tratou de acordo, né, segundo, deles tentarem utilizar a confissão para suprir uma deficiência probatória, ou seja, eu ainda não tenho um inquérito maduro para que a proposta seja feita, para que uma denúncia seja oferecida, e, obviamente, busco na confissão suprir uma deficiência, e por isso, o advogado tem que analisar muito bem esses autos, meu conselho é que analisem os autos antes do dia da audiência do acordo, né, e, terceira e grande discussão em relação a essa questão da confissão muito importante, porque eu acho que a nossa preocupação maior tem que ser isso, né, é evidente, na minha visão, de que essa confissão para o acordo é inconstitucional, é inconstitucional, agora, tudo bem, se o meu cliente tem que ser orientado, né, eu vou dizer, olha, existe a possibilidade do acordo, o acordo, ele tem essas vantagens, né, mas, veja, é, se você for sustentar teoricamente, é lógico que, teoricamente, o acordo, a exigência da confissão para o acordo viola o direito ao silêncio, viola a garantia de não autoincriminação, principalmente em razão do fato de que, se esse indivíduo lá na frente descumpre esse acordo, tem prevalecido o entendimento de que o Ministério Público pode se utilizar dessa confissão para fins de oferecimento da denúncia, então, peraí, o indivíduo produziu prova contra si? mesmo, e aí vem uma preocupação ainda maior, porque esta confissão, olha só, esta confissão, ela vai ser utilizada pelo MP para o oferecimento da denúncia, e, se lá na frente, o Supremo, se Deus quiser, isso vai acontecer, entender pela constitucionalidade do juiz de garantias, ótimo, porque aí, essa confissão, quando, da finalização da competência, né, do juiz de garantias, os autos seguirão para o juiz sentenciante, o juiz da instrução criminal, sem esta confissão que ficará cautelada junto ao juízo de garantias, mas, se o juiz de garantias não for aprovado pelo Supremo, se o Supremo entender pela inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao juiz de garantias, essa porcaria dessa confissão vai ficar nos autos e o juiz que vai proferir a sentença vai ter acesso a ela, ele vai ou não formar sua convicção com base nessa confissão do acordo? Lógico que vai, não é verdade? Então, aquilo é violação da garantia de não auto-incriminação, então, nós temos que ser muito atentos a esse detalhe e aí, repare, o Nestor Távora, por exemplo, ele está sustentando que o acordo de não persecução, se o indivíduo confessa, o advogado tem que fazer consignar no acordo, nos termos do acordo, que essa confissão, ela não se presta a ser utilizada pelo juízo, entenderam? ela não pode servir de base nem para o oferecimento da denúncia e nem para a formação da convicção pelo juiz em caso de eventual instrução probatória. Ele está fazendo consignar isso, de que é uma confissão exclusiva para o acordo, para que ele possa, lá na frente, certo? Então, é confissão realizada exclusivamente com o fim do acordo de não persecução penal, porque, se não, lá na frente, para ele ter facilidade de sustentar que a utilização dessa confissão caracteriza a prova ilícita, caracteriza a violação da garantia de não autoincriminação, violação do direito ao silêncio, etc. Então, é um ponto importante dentro dessa figura da atuação do advogado, essa situação em relação ao acordo de não persecução. Deu para entender? Falei para caramba, você começou a falar e atropelei. Enfim, mas perguntas, pessoal, perguntas. Fala, Edu, alguma outra colocação? Eu tinha tanta coisa para falar, mas é muito tempo, né, também? Já temos uma hora de live. Você começou falando, Ana, fazendo uma analogia entre o direito e a medicina, sabe? Eu sempre gosto muito de comparar o direito com a medicina, porque muitas das vezes o advogado tem que ser literalmente cirúrgico na hora de fazer uma análise da situação que está sendo bem apresentada, né? E a gente, nós tivemos hoje a oportunidade de entender, através da tua palestra, que no acordo de não persecução penal, o advogado literalmente tem que ser cirúrgico, ele tem que analisar muito bem todas as cláusulas do acordo, ele tem que analisar muito bem todas as circunstâncias que envolvem os fatos, até para que ele não traga prejuízos efetivos para o seu próprio cliente. É, não, a participação do advogado é fundamental. A gente tem que entender que cresce a nossa necessidade de percepção de detalhes, inclusive, nesse momento, que era um momento anterior, só e exclusivo do Ministério Público. Então, o nosso papel, ele aumenta em responsabilidade, nessa fase pré-acusatória, digamos assim, né? E mais do que isso, depende de muita sensibilidade e especialização do advogado, viu? Isso é fundamental. Essa, olha, vamos começar a fazer cursos de mediação, entenderam ou não? Cursos de arbitragem, cursos, porque isso vai nos trazer uma outra ótica dentro de um modelo novo de processo penal. E a gente tem que estar preparado para esse modelo novo, né? É como eu falei, se 70% dos crimes admite, né, o acordo de não persecução, essa passa a ser a regra. Essa passa a ser a regra, né? Lógico que não nos outros crimes, crimes violentos, etc. e tal, mas a maioria dos pequenos delitos vai ser, obviamente, passível aí de acordo. Lembrando que não cabe em determinadas situações, né, como quando cabe transação, a transação é preferível porque a transação não exige confissão, a lei expressa, não cabe em reincidência, não cabe em violência doméstica, cuidado, porque a lei não fala violência doméstica contra a mulher, tá, gente? A lei fala não cabe em violência doméstica e quando o crime tiver sido praticado contra a mulher em razão dela ser mulher. Não cabe quando o indivíduo já recebeu acordo suspensão do processo e transação penal nos últimos cinco anos e não cabe quando ele faz do crime meio de vida, né? Então, a gente tem que lembrar também dessas hipóteses, mas é um novo modelo de processo e a gente tem que estar preparado para ele. Vamos começar a preparar os dedinhos nos recursos administrativos, né, essas coisas todas. O Marco Antônio perguntou ali, professora, na minha limitação a confissão em sede policial visando acordos de não-persecução não confrontaria o direito ao silêncio ou a presunção de inocência? Sim, é como eu falei ainda agora, seja na fase de investigação ainda, seja na frente do MP, no pós-investigação antes da denúncia, né, exigir a confissão viola a garantia de não-incriminação, o direito ao silêncio e viola a presunção de inocência. Na minha concepção, essa exigência da confissão é inconstitucional, ok? Agora, sem a confissão, a lei não autoriza o acordo. Então, por isso que é importante que a gente deixe claro nessa assentada, digamos assim, do acordo de não-persecução, das tratativas, que depois será submetida a análise da legalidade e da voluntariedade na presença do juiz. Essa é uma outra discussão importante, porque o juiz vai marcar uma audiência para confirmar a voluntariedade e a legalidade do acordo, tá? E aí surge uma discussão há pouco tempo se o Ministério Público tem que estar presente nessa audiência. O ideal é que o Ministério Público, evidentemente, que também a custo dos lésbios, esteja presente, até porque foi ele que fez a proposta. Mas também não vai gerar anulidade, porque o importante aqui é o juiz ouvir do investigado se realmente o aceite foi voluntário, tá? O aceite foi voluntário. E dentro desse contexto da análise, da percepção do advogado frente às provas existentes, que não são provas, são elementos de investigação, frente ao que se apresenta nessa fase de investigação e que sustenta o acordo, é importante que a gente tente evitar aquilo que eu mencionei que é a questão do overcharge, é do Ministério Público tentando dar uma conotação de maior gravidade àquilo que seria imputado para forçar o indivíduo aceitar o acordo. Então é também um ponto importante que tem que ser observado. Mas não tenho visto isso acontecer, o que eu tenho muito visto acontecer é isso do promotor não oferecer o acordo porque o cara não confessou na delegacia, tá? Então é algo complicado. Outro dia também houve um caso interessante em que o Ministério Público ofereceu a proposta de acordo e o juiz aplicou o 28 entendendo que não era caso de acordo discordando do Ministério Público por conta de ser uma hipótese de crime praticado no âmbito doméstico. E no fim das contas era uma coisa completamente irrisória. Você analisando a situação no caso concreto você verificava que não, não foi isso não. O Ministério Público ofereceu a proposta estabeleceu qual seria a pena e aí o juiz entendeu que a pena não era adequada e aplicou o artigo 28 remeteu ao procurador-geral e era uma situação completamente absurda. A pessoa não tinha condições, o Ministério Público fez uma proposta adequada às condições financeiras e o juiz discordou. Então o juiz até que ponto o juiz pode na verdade se insurgir contra essa tratativa do acordo? Se ela está dentro de um critério de legalidade e o Ministério Público entendeu que aquela é a pena adequada, então é importante que o advogado ele de alguma forma durante o acordo sugira inclusive que se dê uma explicação para a pena que foi ofertada e aceita para que se evite então a participação excessiva do órgão judicial. Então também é algo fundamental dentro desse contexto. Então o acordo é importante que ele uma vez firmado que ele seja homologado e nem sempre o juiz homologa. aí o Ministério Público recorreu, entrou com recurso em sentido estrito, uma situação o MP entrou com recurso em sentido estrito, o juiz aplicou o 28 e enfim isso está sendo discutido. Então são pontos importantes. Outra pergunta? Não temos, professora. Acho muito interessante saber que não deixa de ser um novo nicho de especialização e isso para os jovens advogados é muito importante de se aprofundar. a tendência é se especializarem em acordo. A tendência é essa. É, a tendência é essa. E aí, olha só, eu vou aproveitar para fazer merchandising da minha pessoa. Então, na verdade, lembrando, para quem estiver aí na graduação, estiver terminando a faculdade. Eu ia perguntar exatamente isso, se no seu livro de prática você tem destino a algum capítulo, especialmente... tem um capítulo inteiro só para o acordo de não perseguição, tá? No livro de prática. E aí, veja, vou divulgar aqui, meus livros estão na Editora Jus Podium, é só procurar por Ana Cristina, mas eu criei esse linkzinho, bit.ly, livros Ana Cristina, certo? Eu tenho o meu VAD Penal, que todo mundo gosta muito, o pessoal chama de mozão, que na verdade é um VAD interessante até para o advogado, gente, porque é um VADMECO que só tem tudo o que interessa para a nossa atuação. Então, tipo assim, o Código de Processo Civil, é lógico que nós utilizamos muitas vezes o CPC subsidiariamente, mas a gente não usa o CPC inteiro. Então, aqueles artigos que interessam estão lá. O Código Civil, só o que interessa está lá. Então, não tem o que é excedente que não importa na nossa atuação. Então, é um VADMECO que o pessoal gosta muito, certo? E ele também tem uma outra coisa interessante, por exemplo, lei antiga e lei nova. Então, se eu tenho uma lei penal benéfica ou prejudicial, o dispositivo antigo ele vai estar presente também nas notas para que facilite a atuação. Temos também a nossa segunda fase penal que está no QI-ALEX, para quem está fazendo segunda fase da OAB, ele está no QI-ALEX, certo? Essa aqui, eu criei um link também curto dentro do QI-ALEX. Eu criei alex segunda fase penal, 32º, e eu tenho um curso de advocacia criminal na prática primeiros passos. Então, esses são aí os nossos três, três telinhas que eu coloquei para facilitar o acesso de quem tiver interesse. Então, é isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma, certo? Foi brilhante a sua explanação. E precisando, gente, estaria aqui sempre por comparecer aqui, por estar aqui conosco, foi um prazer imenso, acho que foi muito proveitoso para todos nós, viu? Com certeza. Obrigada, gente. Apresados, antes de finalizar, eu preciso destacar aqui a excelente transmissão do nosso Direito Via de Regra, é o perfil do Instagram da empresa que nos auxilia aqui por trás dos bastidores. Essa transmissão vou até anotar, viu? Arroba Direito Via de Regra, exatamente. Transmite por até três canais diferentes, isso é muito bom hoje em dia, é fundamental para o nosso até exercício profissional, né? É, não? Importante. Exatamente. Eu preciso também destacar aqui a presença da diretoria da 29ª Subseção que esteve presente aqui durante toda a nossa palestra através do doutor Rodrigo Paz, a presidente, o doutor Frederico Moraes, doutora Zilda de Boa, meu agradecimento aqui ao incentivo de sempre. Quero agradecer também a vice-presidente da UAB Jovem, doutora Manuela Gil, também que está aqui presente, Valesca Pantalhão, que é presidente da Comissão UAB Mulher, e os diversos membros aqui da UAB Jovem que estão aqui em pesa, Janine, Leonardo Santiago, estão aqui porque, de fato, são apaixonados pelo direito penal. Então, doutora... Que bom, gente. Professora Ana Cristina Mendonça, nosso muito obrigada mesmo por essa explicação, explanação que certamente nos encheu aqui nessa sexta-feira de mais conhecimento e de novas possibilidades através dessa nova atuação do advogado na esfera criminal. Está ótimo. Muito obrigada, gente. Olha, eu que agradeço. E os elogios não param, hein, Ana? Oi? E os elogios não param. Ai, que bom. Isso é bom, isso é bom. Eu quero ver isso aí depois, eu vou olhar direitinho. E antes de a gente iniciar, a professora ainda falou que ela vai aproveitar a oportunidade de vir presencialmente, assim, né, que a gente puder a nossa subsessão. Deixa passar essa confusão toda, daqui a pouco estaremos juntos aí, se Deus quiser, tá? Contem comigo, que bom, gente, que vocês gostaram. Obrigada a todos. Foi um prazer, Ana, mais uma vez, viu? Beijo, beijo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.